Bom dia, que bom ter você aqui comigo. Hoje, dia 26 de julho, nós vamos conversar, comentar a respeito da santa do dia, que é Santa Ana, ou como é conhecido por muitos, Santana. Ela foi privilegiada por Deus, pois foi a escolhida para ser a mãe da Virgem Maria. Ela era da tribo de Judá, da estirpe de Davi. Com seu marido, também santo, São Joaquim, viveu durante muitos anos em harmonia e oração, trilhando o caminho das virtudes. Eles eram piedosos e donos de numerosos rebanhos, sempre trabalhando e rezando pela vinda do Messias. Os pais de Ana eram Martã e Maria, e tiveram vários filhos, onde Ana foi a terceira desses filhos. Outros santos, parentes dela que nós temos, ela é tia-avó de São José, de São João Batista, de São João Evangelista, São Tiago e São Judas, Tadeu e São Simão. Viveu com seu marido por 40 anos e já estava até em idade já avançada, mas era estéreo, não tinha filhos. E as mulheres que não tinham filhos naquela região, naquela época, eram vistas como castigadas por Deus. Elas eram discriminadas, tanto ela quanto o seu marido. Assim, ela e seu marido sofreram durante sua vida, várias discriminações, foram humilhados publicamente, por não terem um filho sequer. E após anos de muita oração, Deus enviou o anjo Gabriel a São Joaquim, dando a boa nova, que nasceria uma filha e por ela viria o Salvador. E, depois de Maria, tiveram mais filhos também. Daí, com o nascimento de Maria, ela foi apresentada no templo aos três anos, segundo a tradição dos judeus, em um gesto de abnegação de Joaquim e Maria. E saíram também de Nazaré e foram morar em Jerusalém, para ficarem pelo menos perto de sua filha. Chegando no templo, contando agora como foi a história, a filha pediu a benção aos pais, e ela subiu os quinze degraus do altar e se apresentou ao sacerdote, que na época era o seu parente também, São Zacarias. Segundo a tradição, após a entrega de Maria no templo, é o que eu mencionei, deixaram a Nazaré e foram residir em Jerusalém. E com o passar dos anos, São Joaquim faleceu quando tinha oitenta anos, mas Ana continuou viva e, seguidamente, visitava a sua filha. Ela faleceu antes de Maria se tornar esposa de São José. Segundo a tradição, diz que Santa Ana morreu aos oitenta e nove anos de idade, sendo sepultada em Jerusalém, ao lado de São Joaquim. As suas virtudes eram a humildade, o trabalho, a oração, a caridade, a perseverança, o silêncio e a fé ardente na providência divina. O seu culto está presente no mundo inteiro, em inúmeras igrejas à Eva consagrada, através de várias devoções, orações, ladainhas, jacuatórias, terços, cânticos e novenas. As intercessões da bem-aventurada Ana já curaram cegos, surdos, mudos e muitos com doenças incuráveis. Aqui nós temos também uma história com o passar do tempo. Houve uma aparição de Santa Ana, a madre Ana de Santo Agostinho, que era uma carmenita descalça, pedindo a Eva a construção de uma igreja e de um mosteiro que levasse o seu nome. E mesmo sem recursos financeiros, essa religiosa conseguiu construir. Faltava somente a estátua da santa, que eles não conseguiram. Mas eis que misteriosamente alguém bate na porta do mosteiro e entrega uma estátua. E foi considerado realmente como se fosse um milagre. E as terças-feiras são os dias consagrados a Santa Ana, pois, segundo a tradição, ela teria nascido e morrido numa terça-feira. Agora a nossa oração. Santa Ana, fostes chamadas por Deus a colaborar na salvação do mundo, segundo os caminhos da providência divina. Recebestes São Joaquim por esposo. Destes, vosso marido, vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo. Formando vós, família tão santa, confiastes nós vos pedirmos por nossa família, alcançai-nos a todas as graças de Deus. Aos pais deste lar, que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos desta casa, que cresçam em sabedoria, graça e santidade, e em contravocação a que Deus os chamou. E a todos nós, pais e filhos, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos dessa vida, mereçamos também nos chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes no Cristo, teu Espírito Santo. Amém. Santa Ana, rogai por nós. Agradeço você, nesse santo do dia, que você acompanhou comigo, convido para assistir os demais vídeos do canal. Na virada do dia, nós temos o santo do dia, às sete da manhã, leitura da Bíblia, nove e nove e quinze, terços e dezenove horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado, e até um próximo vídeo.